Nós sabemos que todo relacionamento precisa ser nutrido para se tornar forte e duradouro. E na relação entre pais e filhos, não é diferente. Hoje, no quadro Família Sempre Bem, a psicóloga Valéria Nogueira vai nos contar como fortalecer esse vínculo com os nossos filhos. Legal, hein? Vamos ver! Uma forma eficiente de você aumentar o vínculo com os seus filhos é coerência. Para começar, uma coerência no dia a dia, na rotina, para que ele saiba quem você é verdadeiramente. Aumentar o tempo de convivência com o seu filho também pode ajudar bastante. Mas não só estar perto dele, estar com ele. Fazer atividades que ele gosta, propor novas atividades. E uma coisa muito interessante é você identificar quais são os talentos do seu filho. Observe aquilo que ele tem, assim, um talento especial, algo que ele gosta de fazer, alguma temática que ele parece se aprimorar cada vez mais e ter mais interesse. E ajude ele a se intensificar nela. Ele tem momentos de prazer muito grande quando lida com essas atividades. E perceber-se, como observado pelos pais, de uma forma que valida ele, que valida os talentos dele, pode ser uma forma muito grande de aumentar esse vínculo. Além disso, outra coisa interessante é você sempre ser um modelo. Um modelo de sensatez, um modelo de carinho, de respeito, de coerência. Tudo isso faz com que o vínculo vá aumentando cada vez mais. Além disso, claro, toda demonstração de afeto positivo vai incrementar ainda mais esse momento especial, criar mais laços, fortalecer mais esse vínculo e você vai se tornar aquela pessoa de referência na vida daquela criança. Obrigado. Obrigado.